Onde está ela? Lá no meio. Eu peguei, tinha posto na porta da galadeira, por dentro. Eu peguei, e hoje eu fui o espregador no bom ponto da roupa, para poder ver que se vira. Minha máquina é passada, se morrer no sentimento. Estou travando pra caramba. Ela não Eu vou catar um vídeo Pela metade Para pregar e deixar no encanto Para que tirando a roupa Só para que tirando a roupa É uma coisa que tem Eu vou ter três minhas capetas Mais de pregador É um problema Que tem dez dúvidas de pregador E até o seguinte E até o seguinte